E aí E aí O cara que fez o carnaval de 2015 estourar e explotir Muita gente já sabe, aliás, todo mundo, mas eu vou dizer O nome dele? Johnny Falcão Chegou! O rei da carceria! 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 E aí, rapazes, eu queria pedir a vocês todos que quando eu vou dar essa terceira vez, gritar assim, puxa o sono, giro o meio, tá vendo? Ó, na outra vez, na outra vez, na outra vez, eu disse, um, é dois, é três, giro o pé, bicho! E aí, rapazes, a ciminha, tiro o pé do chão! Ih, fudeu, que um toto não apareceu! Ih, fudeu, que um toto não apareceu! Ih, fudeu! Boa sorte, galera! Tira o pé no chão! Vamos lá! Pai é bora! Pensa! Pai é bora! Pensa! Só jurema! Só jurema! Lá em São Paulo! Lá em São Paulo! Lá em São Paulo! Meu pai é fora, eu sou fodinha Meu pai é fora, eu sou fodinha Meu pai pega as coronas e eu pego a tua vida Meu pai é fora, eu sou fodinha Ele fica em Deus, joga a mão pra cima do meu pé Meu pai é fora, eu pego a tua vida Meu pai é fora, eu pego a tua vida Meu pai é fora, eu pego a tua vida Qual d recl��ja eu pego, meu pai é infeliz com �� creme Amém, se você vira a gente, não é? Chão, chão, chão Oh, 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 oh Chão, chão, chão Puxa só mulher, gente, filha, 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 filha Vai pegar gelo, mamão, vai pegar gelo, mamão Espeça a autoridade, aqui quem vai? Vai pegar gelo, mamão Cadê o grito das mulheres, só pesa aí Vai, parou, Johnny Poguel Vamos agirar, campeão, campeão, campeão Ele sem a vontade Vamos fazer a média com a nossa agência E parou, Johnny Poguel Chegou, vamos agirar, campeão Eu só trago a cerveja e o uísque E a vontade Vamos fazer a média com a nossa agência Vai, parou, Johnny Poguel Vai, parou, mamão Espeça a autoridade, passei no celular Vai, parou, gente, filha, mamão Espeça a autoridade, aqui quem vai? Vai, parou, Johnny Poguel Vai, parou, Johnny Poguel Vai, parou, Johnny Poguel Vai, parou, Johnny Poguel Chegou, vamos ajeitar Não examam na frente do Senhor Caçam atrás da cerveja E o uísque à vontade Vamos fazer a média com a nossa majestão Parou, já em quando chegou Vamos ajeitar na mesa Não examam na frente do Senhor Coração Alô, toquinho Venha Vai pegar cheiro Despeita o Tânio Vai pegar cheiro Vai pegar cheiro Só julgamos Fernando João Acheou para o Senhor Aleguação necessitária O Senhor Mas agora Só estou comigo aqui, rapaz Melhoram as coisas Para de bem, rapaz Só com minha bebe Pois seja, não é bem Agora estou linda Só tô comendo aqui Só com minha bebe Pois seja, não é bem E agora estou linda Só tô comendo aqui Só tô com minha bebe 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 Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Arroz sejam em mim E agora estou em... Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tô comendo aqui Só tá uma baixada um pouco no site Uma baixada no geral É, tá uma baixada no geral aqui no site Que salve! Daqui a pouco eu tô surta, chega em nada aqui É um prazer imenso aqui estar com vocês Muito obrigado mesmo pela presença do canal e vocês, rapaz Obrigado meu parceiro Axis A3, tamo junto, rapaz Agora é o seguinte Eu quero ver Outra voz aqui no monitor Eu quero ver se vocês aguentam comigo na rasgada, rapaz Eu quero ver se vocês aguentam comigo na rasgada Primeiro eu vou dar a minha rasgada, viu? Depois eu vou dar a minha rasgada Depois eu vou contar até 3 e dar a minha rasgada É eu quanto a vocês, viu? Vai, vem na minha Tem muita técnica vocal Que vai sofrer agora, tem novo rapaz Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Vou contar até 3 agora e vocês agora, vem porra aí É 1, é 2, é 3! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Pôr, pôr, pôr esse cara com essa galera aqui no Porto de Porto de Porto de Ceará Eu não aguento não, vocês são fodas! O nome dele é Johnny Falcão Teiga da família Pôr, pôr, pôr já falando mais agora Como é que tá de muniçoca? Lá em casa parece que vem, é o copo de sempre, né? E a muniçoca Tira o pé do chão 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 Jumbo, Jumbo, Jumbo Vamos seguir, vamos aqui, viva Vamos seguir, vamos aqui Olha, agora só uma construção, todas as pessoas, vai E a poliçaca, soca, 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 soca E a poliçaca, tira, 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 tira E a poliçaca, soca, soca, soca E-me chie, vamos aqui Vou te ac понятно com o que me assume O negócio é o melhor É o melhor É o melhor É o melhor Eu não quero ouvir de novo Não vou seguir me O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?